Esse recurso vai para os projetos estruturantes, para os projetos de digitalização, enfim, para os vários projetos aí de maneira transparente e ao mesmo tempo procurando estimular inovação, estimular descarbonização, geração de emprego. Com a lei longa, também tem muita pequena empresa, então também tem o novo Brasil mais produtivo, com recursos com a grande parceria Senai, Sebrae, ABDI, FINEP, Embrapi, BNDES, com uma meta de quase 100 mil indústrias presencialmente, mais 200 mil pela plataforma tecnológica.